Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje, voltando do trampo Saindo do trampo aqui, olha só o que acontece Encontrei um ninho aqui Top, mano, top, top, top Esse mundo aqui é polêmico, hein? Foi polêmico na internet Então é isso aí, se você não é inscrito no canal Você se inscreve, chegamos a marca De mil inscritos no canal Bora lá E se liga só O único polêmico Esse já foi polêmico na internet Quem conhece esse Uno aqui, é desse rapaz Aqui Um ninho, baixo na ar Naro 18 Olha aí, mano Cê é louco O que é top, hein? Vamos falar com ele lá Fala aí, mano E aí? Se apresenta aí pra galera Sou o Marco Com o chão de cotonete Já chega e inscreve no canal, hein? Isso aí, mano Senta e se inscreve e já era Mano, fala aí pra galera aí O que que foi polêmica desse carro já Ah, dele foi que eu tava descendo Ele foi o VDR Aí a menina tava no ponto de ônibus Que zoou o carro Falou que o carro era uma porcaria Não sei o que E eu tava perdendo o ônibus Ah, eu lembro desse negócio, mano Deu muito o que falar, né, mano? A internet não deixa barato Mas olha aqui, mano Cê é louco Olha isso, Ninho E na época ele tava adesivado, né? 17 Tava camuflado E 17 É, ele tava camuflado Mas eu deixo Um bagageirinho Isso, aí tinha um bagageirinho Aqui em cima Aqui que é os Os dois uno, né? Uno de cima e uno de baixo Sim Mas é isso aí, mano Vamos ver Mano, e os trapos O que que foi feito? Foi feito caixa de roda O que que foi feito Pra deixar nessa altura aqui? Aqui no caso foi feito as caixas Dianteira e traseira, né? O traseiro não precisou fazer muita coisa Vai entrar às 18 E ergueu o agregado Agregado, erguido Motor erguido Agregado, motor, câmbio Tudo mais segura O tanque, essas coisas Não precisou mexer nada O tanque Teve que encurtar Três dedinhos o tanque Ah, encurtou No restante eu não quis mexer Pra não afetar nada estrutural E também Não precisa, né? Não, bacana Aqui é porque muita gente Põe no porta-mala, né? Tipo, tira É, porque geralmente O pessoal põe no porta-mala Eu não gosto muito Porque é meio desconfortável Às vezes a gente usa as coisas, né? Ainda mais que os canções são ar É porque Querendo ou não Você tem o porta-mala ali Tudo pra você usar ali ainda, né? O porta-mala já Tranquilo Já pra mim usar Não, é Pelo menos fica o porta-mala, né? Já dá pra usar certinho Cheio de tranqueira Ah, mas carro de uso aí, ó Isso aí mesmo Olha lá o stepzinho ali Todas as coisas Sem dó Tem cabo de espaço Ô, percebi aqui um negócio da hora O volante, mano Aqueles volantes que Que sai, né? Olha aí Que louco É, aí o volante-futeca Liga bagunça Se liga Não, o carro de uso, mano É assim mesmo Aí tem o volante-futeca Multimedia da Pioneer Ele saca Aí, ó Olha aí Que da hora, mano Que da hora O volante-futeca Sai Olha Bom que chega nos lugares Baixa o carro Tira o volante E já era Olha aí, mano Que da hora Olha aí Interiorzinho aí, ó Carro de uso é esse aqui, ó Mochila Todos os trampinhos Tudo ali, ó Bacana Não sabe Não, mano Carro de uso Olha aí Isso aí, ó Foi pego Voltando do trampo Olha aí Tudo sujo Não, é assim que tem que ser Mostrar como que é mesmo Voltando do trampo Encontrei ele vindo Falei, mano Para ali Vamos gravar Vamos gravar É isso aí Placa Placa delete Esquece Legalizado Legalizado Placa delete Olha aí, mano Você é louco Olha a altura desse carro, mano Olha aí Que top, mano Da hora E motor aqui Precisou fazer as caixas dianteiras, né? Fazer as caixas dianteiras Fez pouca coisa Só cortou um pouco Delas Nas laterais E detalhe Ele é turbo, tipo Turbo Anda dessa altura E turbo Aí sim, mano Só dá um pouco Sonhado Mas ainda é Mas é, ó Olha aqui Anda baixo E turbão, mano Já basta ser Exclusivo Porque um Uno baixo É difícil de ver Aí você vê Turbão Mano Você é louco Olha o para-choque Se liga o para-choque Costado no chão, mano Você é louco Top, mano Top Top, top, top E ele tá montando Um Ninho aqui, ó Caso 18, ó Tava com umas outras rodas Ele montou aqui Caso 18 da Concept Olha o tanto Que engole de roda, mano Olha aí Praticamente Dois dedos Pra chegar na tampinha Você é louco, mano Carrinho é top, hein Esse aqui chama atenção De passo Não é toa que Já gera Já bagunçou já Na internet Vamos ver aqui o porta-mala É um negócio aqui que é bom Pra todo mundo Deveria ter no carro Isso aqui, ó Porta pra ser feliz Aí, ó Tem que se meter a lixadeira, mano Cortar sem dó Sem dó Sem dó Sem dó Mas aí, ó Mas aí, ó Porta-mala Que pra usar Pra usar Não tem um tanque ali Não atrapalha nada E a suspensão As coisas Tá tudo ali de baixo Tá tudo lá embaixo Não aparece nada É só mesmo De uma maneira mesmo E tá no lugar Interpretado tudo Agora, o restante não aparece nada Tem calibrador Ah, é bom esse negócio de calibrador Se precisar encher o pneu Alguma coisa assim Já ajuda Já ajuda Já ajuda Já, né Acontece o imprevisto Ah, isso aí é normal, mano Isso aí é normal Se a lixadeira Se alguém precisar Já pica na hora O cara não tem que voltar pra trás Ele fala assim Ah, vamos cortar Vamos agora Não, já corta ali Ah, eu tenho Não, vai cortar ali já Na hora Desculpa depois E o negócio aí Que falaram Falaram, falaram De dois apliques no carro Que negócio é esse? Teve um cara aí Que falou isso aí Que tava Emendando dois apliques Pra engolir rodas O que você fala pra esse cara aí? Hã? Ah, tem que falar pra ele chorar, né? Que o carro dele É mais alto, né? Ah, ele falou Que era baixadão Que arrastava a sualha Até agora eu não vi Cadê o cara? Mas E aí? Vai baixar mais? O cara deixou aqui o desafio, hein? Falou que E o teu tem aplique Ele falou também Será que vai baixar, hein? Não, só pergunta pra ele Quem colou os apliques pra ele Aí depois a gente conversa E aí? Quem colou? E aí? Você sabe quem que é? E aí, tio? E aí? Mas olha, mano É louco, mano É da hora Brincadeiras à parte Mas aqui é do Doei, né? É os apliques doei É que nós zoa ele Falando que ele emendou Quinze apliques aqui Pra engolir a roda Porque o carro dele não é baixo Mas Não é baixo, não Se liga aí Top, mano Top Top Mas é isso aí Mostra a altura De rodagem aí É pra cima do pneu, né? Que você anda, né? Mas anda tudo alto, né? É tudo alto que você anda, né? Qual que é a altura De rodagem aí? Livrou a margem Isso aí Vamos dar um rolê nele pra ver? Bora Então vamos Vamos dar um rolê Pra entrar aqui Ô, licença aí, mano Ô, o volantinho Precisa no meu chinelo aí não Não, olha aqui, ó Chinelo Olha que bem Turbão Volantinho ao multimídia Ficou da hora O acabamentinho aqui Dela aqui assim também, né, mano? É, isso aí É próprio pra ele mesmo É próprio do... É do carro mesmo Próprio do carro É Nossa, ficou da hora Ficou certinho Fica Bom que não atrapalha nada Daqui a saída do ar, né? As coisas que ficou tudo... Ficou tudo certinho Já pra não... Começar a adaptar também Daqui a pouco Tá uma razona, né? Não, não Mas ficou da hora, mano Ficou da hora Pelo menos A gente sabe que tá tudo certo É, ficou Não, ficou Ficou da hora Show Aí tinha um som nele, mas... Tirou? Bora Mais pra frente Quem sabe? Não, vai Aí fica top Montar um som ali No porta-malas ali Faz o acabamentinho Todas as coisas Fica top Olha a altura Aquele mesmo Olha isso aqui Cê tá doido Vem aqui Para a chota Fica Pertinho do chão Olha que O bicho fala que anda alto Olha a altura disso Mas e aí? Cê anda de boa assim, mano? O carro anda... Como cê anda todo dia Essas coisinhas Dá pra... É um carro que anda liso Se cê for ver, né, mano? Porque pela altura do carro E o altura que é, mano? Aí pega as ruas, aqui, mano Olha aqui a rua Cê vê, mano A rua é cheia de buraco E anda... Anda de boa o carro, mano Mais um para-choque ali Que tá pertinho do chão Cê tá maluco Só quando ele tá meio doido Começa arrastando tudo E o pau dora, né? Esses jovens não param Como diz o Ale, né? Olha aqui a rua Essa rua aqui já é ruim, mano E olha aqui Aqui tá com a estressão Olha lá O famoso Passando roupa Passando roupa Vamos ver, né? Para-choque não... Ih, olha lá Tem que tirar a carta de novo Olha lá Tá fogo, ó Turbão, filho? Turbão Ah, é um pouquinho Pega mesmo Só um pouquinho Um pouquinho pega mesmo Mas você quer pegar Pescação não O ferro vai ver Pra moer Quer moer na história Bicho é doido Bicho é doido Olha o... Cê é louco Vem aqui Olha a altura Dessa traseira Um pouquinho pega Um pouquinho pega Ficou Ficou Com o carro da hora Pra andar Ô, louco O Fox é alto O Fox é alto Ixi, cê é louco Olha o turismo aqui Tem que tomar até cuidado Aqui, ó Pra pegar aqui Na calçada Por fala que o Fox Olha lá O Fox é alto Oi, Ki Cê é louco Aí eu falo que é tudo alto Tem ar pra caralho Nas bolsas Olha isso Cê é louco Tinha ar na bolsa Cê tá maluco Gatão Valeu Deu a tua oportunidade De gravar o carro Voltando aí do trampo Trombei ele ali Falei, vamos parar ali Vamos gravar já Mas é isso aí Valeu, mano Valeu Galera, é isso daí Mais um videozinho aí pra vocês Videozinho aí do dia a dia E isso daí Se você não é inscrito no canal Bora lá Se inscreve Até o próximo vídeo Valeu E aí